Olá gente bonita, tudo bem com vocês? Comigo está tudo beleza? Estamos aqui na comunidade de Poço da Pedra Poço da Pedra que fica próximo à comunidade de Juema Estamos aqui na casa do nosso amigo Raminho E ele está nos recebendo aqui com a banda de pífano Vai comer uma galinhazinha e tal E a gente vai conversar também com o pessoal da banda de pífano E vamos contar um pouquinho da história das bandas de pífano E foram criados aqui em nosso município Certo? Então daqui a pouquinho Poço da Pedra, aqui próximo à comunidade de Juema Município de Quijique E aí gente, estamos aqui com o nosso amigo Raminho Raminho aqui do Poço da Pedra Isso, é Raminho do Poço da Pedra, bem conhecido Beleza Aqui no Poço da Pedra só tem eu, se tiver outro é falso E aí recebendo aí a banda de pífano Recebendo a banda de pífano A banda de pífano, isso, estamos aqui recebendo a banda de pífano Na melhor maneira, graças a Deus, eu gosto muito dessa cultura aí É muito bom, eu gosto demais disso aí Eu também gosto demais, graças a Deus Sabe tocar pífano? Se eu sei tocar? A gente, eu não sou bem não, mas eu devo escutar alguma coisinha também Eu sou daqui da fazenda Costa Pedra, moro nesta beira de Serra Grande aqui É um lugar muito especial, é muito bonito isso aqui Tem chovido esse dia aqui? Rapaz, aqui sempre é um pouco devagar aqui para chover Nosso nordeste aqui de Quijique Mas graças a Deus, que caiu uma chuva agora Foi boa, dia 3 choveu, graças a Deus Por isso que está esse verde, né? Por isso que está esse verde aí, graças a Deus E uma história também dessa serra aí, que tem uma chuva em 1949 Em 1949 aqui E aí teve uma bomba d'água Teve uma bomba d'água É lá na serra, você vê que está lá o... Lá na cachoeira Que está a cachoeira lá, foi isso aí foi em 1949 É isso aí E 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 aí Segundo alguns historiadores, a frauta, que é o epífano, isso aqui, ele surgiu na Suíça. Mas, segundo outros, acho que ele é de origem indígena, de raízes nordestinas. Por isso que ele é tão tocado no Nordeste. Ele é usado em festas, tanto em festas religiosas como para outros festejos também. Mas já outros, que eles antigamente usavam também nos desfiles militares na Europa, usavam o epífano também. E aqui, você acha que ele começou quando aqui? Rapaz, a data mesmo assim a gente quase que não tem, né? Porque o nosso epífano aqui, na nossa região, ela é tocada diferente. Na Suíça, o epífano de lá, ela é tocada assim, né? Você mesmo sabe, né? E aqui nós toca ela assim. É, mas é que eles falam que é origina da Suíça, mas cada região tem sua... É o mesmo epífano, agora é o mesmo epífano, né? Mas o sentido é o mesmo, exatamente. É o que muda o sentido do ritmo de você trabalhar, né? Mas o sentido do epífano é um só. É o epífano, é o mesmo, né? E aqui é uma tradição que não é tradição de festa, de coisa, é uma tradição religiosa e de cultura. É, cultura religiosa, mas... De a gente trabalhar na cultura, né? E outras várias cantigas de reis, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Quer dizer, gente, isso que chama banda de epífano por causa dos dois epífanos? Por causa dos dois epífanos aqui. É, esses outros dois instrumentos, a bomba e a caixa, são acompanhantes do epífano. Agora, o epífano, certo mesmo, é esses dois aqui. É, o que faz o som é a gaita. É a gaita. Então, geralmente, a banda de epífano é composta com quantos instrumentos? Com quatro, né? São quatro instrumentos que tem aqui. Dois epífanos, uma caixa e um azabumba. E esse que você toca aí é o... Azabumba. Azabumba, né? É. E pra fazer uma gaita dessa aí, se utiliza o quê? É, hoje o pessoal utilizava antigamente, era bambu, né? Que eles chamavam também de taboca. De taboca. E hoje o pessoal tá usando muito esses canos de PVC, né? É, que facilita. Porque hoje o bambu, ele é muito difícil a gente encontrar ele pra fazer. Aqui na nossa região. Na nossa região, mas tem, né? Inclusive até o Pumbi ainda tem umas de bambu lá, mas o Zé Vaqueiro fez, né? E é um do... que era um do grupo que não tá conosco aqui por causa de momento de saúde, né? Mas ele, a Deus querer, ainda vai trabalhar com a gente. Que é um dos tocadores antigos, que começou muito antigo da gente, né? É, eu alcancei também antigo aqui, o Norato. O Norato. O Militão. O Militão. O João Jeremias. João Jeremias. O João Jeremias. O Constantino. O Constantino, irmão do Zé Vaqueiro. E a primeira banda de pico. O Pai do Pilé também era tocador, irmão dele. Como é o Pontitela. É, o Chico Tintela. O Paulo Tintela, que era tocador. E que era aqui dessa região da Lagoa da Caraíba, né? E na região nossa, lá do Poço Danta, pra sair da Sobara, era o Venezinho, com o Quinho, Zé Vaqueiro, Césaro. Esse povo que hoje não tão entre nós, mas que tá a partir dessa vida pra outra, né? Ali na Boa Vista tinha o Venezinho. Isso. O Marinho, né? Já que na região do Maceté tinha o... Tinha o menino... O Eliseu. O Vão do Eliseu. É, o Vão do Eliseu. Esse povo, né? E aqui era ele, aqui, o Beto, o Arlindo, que é o pai dela aqui. E outros que tinha por aqui também, que tocava, né? Quantas bandas de pifo tem aqui no município de Tijinho, né? Quantas bandas de pifo? Rapaz, eu mesmo tô por fora, mas... As mais questionadas é da Lagoa da Caraíba, a do... A Lagoa do Fechado. A Lagoa do Licuri. A Lagoa do Licuri. Tinha o Na Boa Vista. Era, tinha na Boa Vista. O Poço Danta com a Sobara. O Poço Danta com a Sobara. E Lagoa da Caraíba. E Lagoa do Fechado e aqui o Poço da Pedra. E o Licuri aqui, que esse trecho aí também tinha, né? Inclusive, a gente tocava todo mundo enxertado. Porque teve épocas aqui de São João que nós já botamos quatro grupos, né? Pra tocar. E vocês tocam sempre só no São João ou tem as épocas? A gente sempre troca também fora, porque às vezes o pessoal quer fazer uma brincadeira, contrata o grupo, né? A gente vai... Reisado, cantando, reisado, cariruco, o Poço Danta também. O povo bota hoje, tá botando, não botava e hoje estamos botando. Inclusive, no dia 30 nós vamos tocar aqui na Queimada do Moleque. Nós vamos fazer uma festa lá. E todo ano nós vamos. E sempre nós, hoje a prefeitura sempre bota mais pra fazer as culturas, pra apresentar nas escolas, esse tipo de coisa. Que nem agora esse ano mesmo nós fizemos as escolas quase tudo. Resgatando. Pra resgatar a cultura do município, porque a cultura do município tá muito apagada. Então, é isso que a gente tem vontade de trabalhar e de mostrar pra quem não sabe o que é a banda de pifo. Ficar sabendo que isso aqui é uma cultura que a gente não pode deixar cair. O seu pai tocava, seu Zé? Pifo? O meu pai não tocava, não tocava, mas somente de viola. E seu Zé começou a tocar quando? Desde quando? Eu tenho 75 anos. Eu fiz agora no dia 5, comecei. Quando eu comecei eu tinha na base de uns 10 anos. E quem foi que ensinou? Aprendeu sozinho? Aprendi sozinho com a gatinha de ferro, batendo com dois dedos e fui indo sambando no meio dos outros. E aí eu aprendi. E aí ficou o Zé Ligeiro, né, Tim? Aqui eu toco fôlego, eu toco sofona aqui. E agora o Zé, o Zé é conhecido como Zé da Gaita. É ele mesmo. E aí Zé, tem muito tempo que toca pifano? Eu comecei com 14, estou com 68. 14 anos? 14 anos. E a primeira gatinha foi você mesmo que fez? Não, os outros fizeram e eu comprava para tocar. Você era o que do João Jeremias? Ele não é sobrinho. Sobrinho, é porque ele é sobrinho, é da raiz. Ele foi quem me ensinou, o velho João Jeremias, irmão do Chico, sabe? Ele me ensinou. E aí eu fui pegando, fui pegando, fui pegando e hoje eu dou show neles tudo. Não adianta não. Ele começou a me ensinar e no mesmo fim agora eu... Agora me explica uma coisa. Por que é que quando vocês estão tocando, às vezes estão num bar, e aí tem alguém chupando um limão, por que vocês baixam a cabeça e não ficam olhando? O limão dá vontade de tomar uma logo, porque na hora que eu boto ali já vou... No caso enche a boca d'água. É, enche a boca d'água. Aí tem que colocar dentro do copo do vinho, quebrava. A garganta, aí dá gurgulopife. Tem outro aqui, como é o nome desse aqui? É o Malakia. Malakia, e aí Malakia? Você é um dos mais novos, é? É dos mais novos. E aí, como foi que começou o trabalho aí? Começou. Você é o... Como é o nome do instrumento que você toca? É a caixinha. É a caixinha. Caixa de guerra, chamado. E aí você começou desde quando? 25 anos que eu toco. Opa, isso aí, respondeu ligeiro, é muito bom. Cabo é bom, né? Cabo é bom. Tocando a gatinha. A caixinha. É. Você gosta de tocar? É, eu gosto. Asunaria. Se não tocar isso aí todos os anos, o que é que acontece? É, acontece. Se você não tocar todo ano, você fica doente, né? Não, não. Aí nós temos aqui, ó. Eles aqui, é uma banda de epífano. Nós temos aqui hoje. Mas nós temos outras bandas também no município, não é isso? É, isso. E aí, Zenilto. Você que é o cabeça aqui da banda. Você sabe de algum... Informar quem foi que começou aqui em Quijing, no município de Quijing, a fazer esse... A tocar esses instrumentos? Esses instrumentos, quem começou aqui tocando mesmo no... No festejo de São João Batista, foi um... O grupo do João do Jeremias. João do Jeremias. Do João do Jeremias. Ele tinha um grupo. Qual era a comunidade dele? Que era a comunidade da Lagoa da Caraíba. Que foi criado pela... Que quem começou botando o grupo pra tocar nos acompanhamentos do padroeiro da nossa região. São João Batista. Nos encontros de São João, né? Nos encontros de São João Batista. Foi a Vezuzú do Filisberto que botou, né? Junto com a Véa Kiki. Junto com a Véa Kiki. Foi elas que botaram. Aí depois entrou o pessoal do final do Nezinho. Entrou o Marinho. E aí, graças a Deus, nós estamos na luta. E até hoje nunca deixamos de fazer a festa de São João Batista. E a rapaziada nova aí, tem algum que tá aprendendo a tocar? Inclusive, quase que não. Porque aqui no Poço da Pedra mesmo, o Zé do Teclado, que é um grande maestro, um grande professor. Que veio pra aqui, se interessou. Tinha um grupo aqui, que já tava tocando bem. Mas aí foi quando desligaram da coisa e não trabalhava mais com isso, né? Viu, Edmar? Também, o pifo, ele foi criado pra também, como ele surgiu, era nas Alborada. Era, nas Alborada. Que era pra fazer a abertura do São João, no dia 16, que é o dia do São João. No dia 16. Fazia a abertura. Era o dia 7, era o dia 16. Hoje nós estamos fazendo Alborada pra aqui. Tinha um foguete grande que vinha do Sergipe, aquele foguete de vara de bambu. Era, isso. Aí os pifos numa madrugada. É. Porque ali tem a noite do dia 16, que era do ex-prefeito Nilton. É, era. Dia 16, toda a vida era do prefeito Nilton. Ele fazia abertura. Porque ele fazia abertura com ele. Todo do São João, era. E o dia 23, a Alborada do dia 23, era da família do Filiz Berto. Isso, era. Né? Nós sempre, todo ano, nós fazia com o pessoal dele. Abria com o Nito e fechava com o Filiz Berto. E fechava a noite, fechava a novena. No dia 23. Abria 16 com o Filiz Berto do Santo e de 23, o Filiz Berto da Silva. Isso. E aí, graças a Deus, nós estamos na luta e vamos lutar para não deixar, incentivar os jovens, que alguém que tiver interesse nos procure, que a gente tenha vontade de ensinar, para aprender, para não deixar a cultura do município se apagar. Porque a cultura, isso aqui, se chegar a faltar esses dois mestres aqui, que tem eles dois aqui, está acabado esse tipo de coisa aqui no Quijinga. A banda de pichos no Quijinga tem que acabar. Porque os mais velhos já se foram, né? Não está entre nós mais. Só tem eles aí, ainda que estão lutando. Tem que estar dando sequência, né? A gente vai nos jovens que aprenda, né? Sou muito grata de estar aqui novamente com a banda de pichos. Toda vez que a gente faz movimento cultural aqui em Quijinga, a gente sempre está convidando eles, que aí a gente entra com apoio com a Prefeitura, né? Que é quem faz o pagamento de todos os artistas. E acho muito interessante que eu, enquanto jovem, esteja nesses espaços, justamente para estar renovando, né? Porque se a gente não está, os velhos vão ficando para trás e aí não tem como estar renovando essa cultura. Então é um convite a mais jovens, assim como eu, a estar buscando saber sobre a nossa cultura, a querer aprender para a gente estar sempre aí, continuando, alimentando a cultura e valorizando e reconhecendo o bem cultural que a gente tem. Como a própria banda comentou, a Prefeitura faz o convite, só que assim, na minha opinião ainda acho que é pouco. Foi comentado na entrevista aqui sobre os meninos que fizeram aula com o Zé da Guitarra. Infelizmente eles tiveram que ir embora para ir trabalhar em Barreiras. Então assim, se a gente tiver um incentivo, não só de reconhecimento, mas também financeiro e saber que cultura também é trabalho, a gente vai conseguir evoluir e vai deixar, e nunca vai deixar de existir. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de valorização, não só visual e de divulgação, mas também financeira. Afinal de contas, é o ofício também. Eu quero falar a respeito do seu trabalho que você está fazendo, esse trabalho de resgatar a cultura e jogar na mídia, na mídia sua, que você está criando uma mídia nova aí para divulgar o trabalho deles aqui e da cultura regional, é muito interessante. Eu acho que devemos agora dar continuidade a isso, para que não deixe esse trabalho enfraquecer, dar avanço para isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós estamos aqui para agradecer Raminho, Dona Tomásia e Paulinha, em nome da TV Cultural, que veio fazer esse trabalho com vocês, vamos sair aqui muito grato, além de ser tão bem feito e muito festivo, não foi? Meu demais, isso foi meu prazer de vocês virem aqui, gostei, Zanito acertou comigo e disse que vocês virem aqui, eu digo, beleza, pode trazer os amigos que a gente está esperando, então esperei e gostei do seu trabalho. Eu fiquei bem satisfeita de você ter vindo aqui na Cadinha do Filho, comer uma galinha bem gordinha, macarrão e graças a Deus, eu estou bem satisfeita com o que mais tempo você veio. Eu agradeço muito a vocês, vocês virem aqui em minha casa visitar nós, aí foi convidado por o meu nome dele, Zanito, que ele falou que vocês vinham, eu digo, espera ali, pode vir, qualquer hora, as portas estão abertas, se vocês querem vir, pode vir. Gente, esse é o canal Triunfo em TV Cultural, o canal que conta a história do nosso município de Kijing, é a cultura e a gente tem o prazer de mostrar. Foi um prazer estar aqui na casa do nosso amigo Raminho, da dona Tomaz e da dona Paulina. Dona Paulina.